Chegou de tarde, hora de brincar, mais coleguinha Filho, que que você quer neném? Você quer brincar neném? Você quer brincar? Fica aí, fica aí meu filho Fica aí que a mamãe tá arrumando a unha, sai Não fica brincar O Xing Ling já tá lá na rua pra te ir esperando Hein? Bora lá ver, bora Bora ver, bora ver Ele sabe Meu filho sabe que a mamãe te libera de vez em quando pra brincar, né? Bora Vou logo lhe avisar, você vai Daqui 20 minutos você volta Entendeu? Vá e volte Olha a alegria da criança Vai passar bem aqui, correndo Foi embora Ai meu pai Foi brincar, daqui a pouco ele Daqui a pouco ele bate na porta Voltando Bate não Aparece com a cara bem aqui Vou deixar a porta aberta esperando ele Obrigado 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 Obrigado